Salve, salve galera, eu tô aqui na frente da igreja Nossa Senhora de Fátima Fazer um voozinho de drone aqui, já tem vídeo no canal Mas eu vou mostrar pra vocês o voo de drone aqui na igreja E aqui no entorno do... Do bairro de Zenança, que é no bairro de Zenança Fiquem atentos galera, pra vocês verem como tem muita área verde aqui no bairro de Zenança Principalmente naquela parte ali, que é a parte do rio, ó Aí ali é a parte mais movimentada Eu não foquei muito ali, eu foquei nesse entorno aqui que é o... Que é o bairro de Zenança galera Então o vídeo que eu vou fazer no entorno daqui da igreja Que eu vou filmar, que eu vou mostrar pra vocês É o bairro de Zenança Então eu espero que vocês curtam o vídeo, vídeozinho curto Só pra não deixar o canal parado Tendo missa aqui na igreja E é isso aí galera, mais uma vez muito obrigado a todos vocês Logo logo eu trago mais vídeos Só pra não deixar o canal parado Eu sei que tem muita gente que gosta de voo de drone Como tem muita gente que gosta de voltinha na cidade Mas também vai ter o entorno da semana Voltinha na cidade É isso aí, mais uma vez muito obrigado a todos vocês Valeu, falou, fui galera E fiquem com o voozinho aí Espero que vocês gostem Fui! 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 Se inscreva no canal. And on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways. And on and on, we'll go. And on and on, we'll go. Se inscreva no canal I'm going to go through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on and on we'll go Transcrição e Legendas Pedro Negri